É que no belo dia eu acinei e pulo aquela troca de olhar Olha, a L.C. tá onde? A L.C. tá aí Aquela trape e me cobiçava E aí, DJ J.N. Lançou mais uma, né, putão? A L.C. tá aí 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 A L.C. A L.C. tá aí A L.C. tá aí A L.C. L.C. tá aí A 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 L.C. A L.C. tá aí 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 A L.C. tá aí